Vamos dançar, certo? Vamos quentear a parada! Salve casa da Coruja! Uma salva de palmas pra vocês! Vamos assim, ó, pra ficar bonito, certo? Toma pra cima, vem! Eu vou dizer... Olhos! Vocês! Olhos! Olhos! Vai! Não importa o lugar, não importa o vazio O que importa é dar uma boa disposição Pra fazer um show pra bater Direto na alma, independente de sucesso Bata meus palmas, naturalidade Pra fazer o que se ama Dancia de momento, o ritmo comanda O som da mal-chestra, regra, homens, raízes, sentimento É o que conduz, família, sintonia, afinidade Tomate o preconceito, a personalidade Sem errar Sem errar Sem errar Sem errar Sem errar África Essência, Sérgio É uma questão de consciência Não passa, mas não passa Não tá rindo, não é bom A questão da vivência Estressa o coração Nesta gente, deixa o pega Cê tem que dar o cheiro Pra ficar de pé Tem que ser guerreira Sempre por inteiro Nunca pela metade Cultura que ensina Buscar dignidade Os loucos da cidade Pra um redor do mundo Sentimento na sala Coração joga a ponta Sem errar Sem errar Eu quero um barco Neto Vou fazer com a minha Correta pelo certo Comprimado em meu dedo Calhando a minha hora É que o som Não é só Que o saco 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 Beleza total, muito obrigado, Sérgio. Faça o meu respeito, Casa da Correja. Faça o meu respeito, Saurau, Saurau. Desse jeito. Muito obrigado, família.